Oi, boa tarde. Segunda-feira, 21 de novembro. Confira comigo os destaques do jornal Notícias de Caxias, segunda edição. Acidente na BR-316 envolve carro de passeio e micro-ônibus. Os ocupantes do micro-ônibus não foram atingidos. Já o motorista do carro ficou ferido. Campanha Novembro Azul terá caminhada no próximo dia 29 em Caxias. A doença está aí. De repente ela explode na pessoa, aí retarde. Livro sobre a vida do ex-governador Jackson Lago é lançado durante a posse da nova diretoria da Academia Caxiense de Letras. Estou feliz da vida. Estou querendo que o livro faça muito sucesso. Acho que as pessoas devem conhecer a história recente do Maranhão, a história contemporânea. Loteamento imobiliário em área privilegiada da cidade será lançado dia 1º de dezembro. Essa localização é o maior crescimento e valorização imobiliária da cidade de Caxias. Isso é um fato incontestável. Às 7h20 da noite no NC2. Até lá!